A falha sempre foi minha maior mentora Sem conquistar uma vitória uma vida toda Eu nunca precisei provar pra ninguém Somente pra mim Mas mesmo assim Eu aprendi Cada um que me derrotou Contribuíram pra eu me tornar o melhor espadachim Considerado o peso morto Insistir e lutar até o fim Esse era o lema do meu dojo Eu sempre lutava mas não chegava até o fim Pois se eu continuar eu sei que eu posso me ferir Mas não, tem que mudar minha cabeça Eu sempre os derrotava, não importa o que aconteça E foi na natureza que eu treinei com os animais Aliviei minha dor Foi ali que eu percebi que eu era além do meu dojo Sozinho absorvido os ensinamentos das minhas derrotas No fim Esse é meu talento Cada luta, cada cicatriz que carrego dentro de mim Eu sei que não foi verdade e tem E foi após a morte que eu aprendi Que todo meu esforço me trouxeram aqui Lutando contra o Deus até a morte Fui convocado para o Aguinarol Você então Ao sacar da minha espada todas as ondas se param Eu não tenho nada ao meu favor Na minha cabeça são mais de 18 vezes que você me derrotou Minha espada é quebrada o que eu posso fazer Eu quero desistir, mas não posso perder Eu tenho assim como você Então... É assim que vai acabar Então... Eu vou me afundar nesse mar Respira... Respira... Se é pra me afogar Eu vou cada vez mais fluir Mas por que a espada te domunda O meu ataque vai te alcançar O seu orgulho eu que vou quebrar Dessa vez Não serei o perdedor Esse golpe é por cada um que já me derrotou A natureza sempre me ensinou O maior perdedor Não serei Vencerei Não serei Não serei Não serei Não serei Não serei Amém.